Doutor, eu posso transferir em D3, em D4, em D5? Como que funciona isso? A gente hoje deixa os embriões evoluírem até D5. Por quê? Porque sabemos que os embriões vão ter uma porcentagem maior de, ou seja, um potencial maior, uma porcentagem maior de embriões normais se nós esperamos até o quinto dia ou o sexto dia. Por quê? Porque a grande quantidade dos embriões, por que nós vamos ter essa seleção? Porque muitos embriões vão parar a evolução entre o terceiro e o quinto dia. Qual é essa diferença e por que existe essa parada de evolução entre o terceiro e o quarto dia? Fizemos a captação, fizemos a fertilização, fertilizamos o embrião, evoluiu até o terceiro dia e aqui nós temos uma foto do embrião de terceiro dia com oito células. E depois continua evoluindo, assim como vocês viram, e passamos até o quinto dia. E temos aqui uma foto de um lindo embrião de quinto dia, o embrião grau 4, bebê e depois... Mas o embrião de terceiro dia passou para o quinto, sexto dia como um blastocisto. Eu posso transferir em qualquer um desses dias, só que a gente sabe que dependendo da qualidade do embrião ele chegará até o quinto dia ou não. E é aí onde nós queremos decidir, doutor, ou quem tem um laboratório que tem uma boa capacidade para cuidar desses embriões, ele decidirá muitas vezes evoluir até o quinto dia. Para quê? Para não transferir embriões que eles não vão dar chances, porque muitos deles podem parar. Isso depende do quê? Depende da qualidade que o embrião tinha no terceiro dia. Se ele estava aí entre 7 e 10 células, terá uma porcentagem maior de chance de chegar até o quinto dia. E o embrião de quinto dia, ele também terá sua classificação e teremos maiores ou menores chances de evolução. Doutor, mas quantos embriões a gente espera que evoluam desde o terceiro dia até o quinto dia? Esperamos que evoluam mais ou menos 50 a 60% dos embriões. Então, transferência, o embrião de terceiro dia ou de quinto dia, as duas são possíveis, mas quando estamos no quinto dia é quando a gente vai ter um maior potencial, porque muitos embriões irão parar entre o terceiro e o quinto. Doutor, mas por que pode parar um embrião? Um ponto muito importante onde eu mostro. Em cima, os estágios de desenvolvimento do embrião desde o dia da fertilização até o quinto dia. Aqui embaixo vemos um embrião que estava maduro, que foi fertilizado, que fertilizou normal, que tinha 9 células, ou seja, ele estava considerado normal, evoluiu para 11 células no quinto dia e depois ele parou. É um embrião que ele não evoluiu até o estado de blastocismo. E coloquei esse exemplo ainda a propósito para quê? Vamos ver se vocês conseguem me ver. Por aqui vocês vão ver que temos também a ativação da genômica do embrião, ou seja, quando a gente tem do primeiro ao terceiro dia, existe uma informação genética do óvulo que ele evolui praticamente de maneira automática, ou seja, não utiliza a combinação da genética do óvulo com o espermatozoide. Não, ele utiliza só a genética normal, ou seja, que já está no óvulo. Não utiliza aquela combinação, é informação que já está no óvulo. Então ele vai evoluindo, evoluindo, evoluindo. Quando chega do segundo para o terceiro dia, se vocês estão vendo aqui esses picos de ativação da genômica embrionária, essa ativação que dizer, começamos a utilizar aqueles cromossomos que foram se combinando e produzindo a genética que vai ter teu filho com as características do pai e da mãe, é aí onde ele começa a atuar. E é por isso que muitas vezes, assim como esse embrião que vemos aqui, começa a ter uma utilização muito grande dessa genômica no terceiro e no quarto dia, onde começa a evoluir, a ter essa explosão de crescimento de células, e formar o embrião, o blastocisto, que infelizmente, no caso aqui de baixo, a gente colocou um embrião que não evoluiu e onde demonstramos por que ele estava indo tão bem até o terceiro dia e no terceiro a quinto ele não evoluiu. Mas, só para que vocês tenham uma ideia, essa mesma paciente, essa mesma paciente que não evoluiu esse embrião, no ciclo seguinte, na captação seguinte, teve dois óvulos e dois blastocistos fertilizados, fertilizados, acho que foram dois ou três óvulos, esses dois ou três óvulos sim evoluíram. Então, para paciente que tem embrião que não evolui, não quer dizer que todos os embriões não vão evoluir. Ela tranquilamente pode ter blastocistos no mês seguinte. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL